11 horas e 50 minutos, começou ontem a Copa Alterosa de Futebol de Base e teve goleada do Flamengo de Divinópolis e a nós acompanhamos, vamos ver. Em campo, adolescentes de 17 anos com muita garra para disputar a Copa Alterosa de Futebol de Base. É uma equipe muito grande, replete de jogadores muito bons, muito bons e pretendemos fazer uma boa estreia no campeonato como a gente fizemos em 2019. No jogo de estreia dessa terceira edição, Flamengo de Divinópolis jogou em casa contra o desportivo Minas de Contagem. Estamos ansiosos novamente, né, ter a estreia do campeonato aí, novamente jogando a Copa Alterosa. É um sentimento muito bom de ter essa estreia aqui no nosso campo. O Flamengo de Divinópolis intensificou os treinos para participar da Copa. Já tem um bom tempo que a gente tem o grupo aí fechado. Infelizmente com a pandemia a gente teve que dar uma pausa, né, mas assim com a liberação das atividades esportivas a gente voltou aos treinamentos. Então a gente já tem basicamente seis meses aí que a gente está treinando sequencialmente aí. A gente disputa outras competições também. E essa semana a gente teve uma ênfase maior no nosso treinamento para a gente estrear bem na Copa Alterosa. A equipe de Contagem também se dedicou muito para este início de competição. É um trabalho contínuo. Todo dia trabalhando duro, treinando de para a manhã, treinando de tarde, sempre procurando o meu melhor para poder chegar dentro de campo e ajudar o meu time a sair sempre com resultado positivo. E não é só treino físico. Os atletas também são orientados para manter o equilíbrio psicológico. Muitos dos nossos atletas nunca tiveram uma oportunidade de disputar uma competição como essa, de uma visibilidade. Então o primeiro trabalho foi mental. Depois preocupar com o trabalho tático, técnico, muita orientação para que eles mantenham aquilo que foi feito durante a semana, que foi pedido durante a semana, para que a gente possa estrear de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada. Se depender da Renata, a ajuda motivacional está garantida. É muito orgulho, sabe? Porque tem 11 anos que eu acompanho ele aqui no Flamengo. Sabe? É muito bom, muito emocionante. A gente chora, a gente vibra, a gente fica sem voz, a gente faz churrasco. É muito emocionante. Luzia também acompanha o filho e faz questão de filmar o jogo todinho. E olha só que linda a atuação do Nicolas. E tudo registrado pela câmera da mamãe coruja. Ele marcou cinco gols, sendo que um foi anulado. Nem assisto direito, né? Porque a gente fica tão preocupado em filmar, de pegar todos os jogos. A gente acaba não assistindo tudo. Depois é que eu vejo a filmagem, como que ficou. Às vezes eu erro, às vezes não pego um lance bom dele. Ele até xinga, não, você não pegou esse lance. Mas porque a gente é amador, a gente não amador. A gente consegue filmar tudo certinho. Mas é bom demais. A equipe vem bem no jogo hoje. O time inteiro vem bem. Agradecer a equipe inteira pelo trabalho do treinador. E é continuar focado no jogo. Voltar agora para o segundo tempo, se Deus quiser fazer mais gols. Serão 3.500 atletas e membros das comissões envolvidos durante toda a competição. A Copa vai até dezembro com 50 equipes de 25 cidades da região centro-oeste de Minas e região metropolitana de Belo Horizonte. A gente está com as categorias sub-10, sub-17 e esse ano implementamos a sub-18 e a sub-21, que é novidade nessa edição. E os cuidados são, assim, os protocolos seguidos de acordo com a Secretaria de Saúde de cada cidade. No caso, máscara, medição de temperatura, né? E a gente pede que o pessoal não se aglomere, né? O pessoal curta os jogos, os pais principalmente, mas evite aglomeração. É uma Copa muito bem falada, né? Principalmente nas categorias de base. É uma Copa bastante disputada também por grandes equipes, como a nossa. E a gente tem sempre a visão de que é um grande campeonato e, principalmente, transmitida pela TV Alferoza. A meninada do Flamengo, parabéns à meninada do Flamengo, que tem uma tradição muito grande no futebol de base em Divinópolis, que tem outras equipes. E é isso, nós precisamos incentivar as nossas crianças e adolescentes e valorizar, acima de tudo, esses jogadores, né? Se não for um grande jogador, porque o sonho de quase toda criança é ser um jogador de futebol. Até para as meninas, hoje em dia, porque o futebol feminino também tem ganhado espaço. Mas você pode ter certeza, a criança, o adolescente que está envolvido no esporte, 99,9% deles serão um cidadão de bem. Ele não vai se envolver, e se por acaso se envolver com uma coisa errada, a possibilidade de você puxar ele para esse mundo aqui é muito maior, né? E as mães ficam lá. Tem mãe que, elas saem de lá sem voz. Eu já acompanhei muito jogo de futebol, principalmente de adolescentes e crianças. Elas saem sem voz, elas xingam o juiz, elas brigam. E agora a mãe também é cinegrafista, olha que bacana, que legal. A gente tem que reconhecer, né, esses pais, seja pai, mãe, é aquele que é o responsável por acompanhar e incentivar os filhos no esporte, porque sabem que o esporte é o melhor caminho. E tem um pai que acompanha.